Aqui em Caracas, em Altamira, para você ter uma ideia, o governo fez uma grande reforma monetária e ele cortou 4 zeros, ou seja, aqui o preço de 1 litro de gasolina é 0,001 centavos de bolívares por 1 litro. Como hoje com 1 real você compra 74 bolívares, ou seja, na nossa moeda de hoje, o câmbio paralelo é o único câmbio que funciona aqui, se você pegar uma moeda de 10 centavos, e eu não sei o que você pode fazer com uma moeda de 10 centavos, mas aqui na Venezuela com 10 centavos você vai comprar nesse preço 740 mil litros de gasolina, ou seja, uma economia disfuncional, você perdeu a referência do dinheiro e pior do que isso, quem está mais sentindo essa disfuncionabilidade é os mais pobres. Para você ter uma noção, um ovo hoje aqui na Venezuela, ele custa 30 bolívares, se eu transformar isso em litros dessa gasolina, esse ovo vai comprar 3 milhões de litros de gasolina, ou seja, a Venezuela desceu num abismo imenso. E pior do que isso, não só os pobres estão sofrendo, como também a PDVSA, a companhia Petrobras deles aqui na Venezuela está completamente quebrada, para mostrar uma noção de como está, aqui nesse posto que nós estamos aqui em Caracas, não existe gasolina, embora a Venezuela tenha as maiores reservas de petróleo confirmadas do mundo, aqui não tem gasolina. Resumindo, a Venezuela é um exemplo clássico do que o socialismo pode fazer, de um país riquíssimo terminar numa situação como essa. E aí E aí